A Rede Massa denunciou aqui na TV ontem, ao vivo, aquele escândalo que aconteceu na UEM. Um desrespeito para com a natureza. Seria um crime? Meteram a motosserra ali num monte de árvore, mas só árvore que tem madeira nobre. Cortaram um monte ali, fizeram limpa. Quem que cortou essa madeira? Por que que cortaram essa madeira? Ao ente que não sabia de nada. A nossa equipe voltou até a universidade nesta manhã. Nós vamos cobrar providências aqui do programa e precisa ter uma resposta. Não é só plantar as árvores de novo aí, não. Tem que se levantar e deixar esclarecido para toda a comunidade o que aconteceu. Para as estudantes de biologia, as árvores cortadas da Universidade Estadual de Maringá eram fontes importantes de estudo. É triste. É triste porque muitas dessas árvores aqui, a gente usava ela para as aulas práticas de botânica. Então, teve um pinheiro ali que eles cortaram, que muitas vezes a gente saía da sala, a gente vinha aqui, estudava característica morfológica, reprodutiva, junto com os professores e com a turma. E que só tem um exemplar dentro da UEM e que agora a gente só tem ele seco no herbário. E agora a gente não consegue mais estudar fora da sala de aula a parte botânica. Pelo menos 10 espécies nativas foram retiradas do campus de forma irregular. Os alunos estão se mobilizando por meio de um abaixo-assinado. Em dois ou três dias a gente conseguiu um pouco mais de duas mil assinaturas. Eu acho que isso é muito importante quando a gente chegar na reitoria para conversar e cobrar soluções, cobrar que procurem quem fez isso, como foi que aconteceu, eu acho que isso vai fortalecer bastante a gente. Para fazer a retirada ou uma simples poda de qualquer árvore aqui da Universidade Estadual de Maringá, primeiro o pedido é encaminhado ao Parque Ecológico, diretoria que faz parte da Prefeitura do Campus, e só depois da autorização do engenheiro agrônomo é que o serviço é realizado. O que, claro, não aconteceu por aqui. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai mutar a UEM. O valor da multa é de mil até dez mil reais por árvore retirada. A gente não está entendendo muito bem a situação, o que aconteceu. Me parece que as informações estão sendo um pouco contraditórias. A gente não sabe exatamente o que gerou o corte das árvores. Como que árvores desse porte saíram aqui da Universidade, foram retiradas, e a Universidade, pelo menos a reitoria, disse que não sabe o que aconteceu? O que a gente detectou foi que foi no período de férias, né? Uma circulação pequena aqui no campus, e realmente foi uma situação bem... Essa região aqui, você pode ver, tem uma circulação menor na instituição mesmo, né? Uma área mais fechada, e é uma área que depois vocês podem mostrar aqui, é um triângulo, ele é fechado. Então, aconteceu essa ação de fato, né? E a única, a única, talvez que a gente pode conseguir ver os registros seriam pelas câmeras que a gente está tentando levantar, né? De circulação dentro do campus, porque até aqui nessa região a gente não tem câmera diretamente voltada para cá, né? O Parque Ecológico da UEM fez o plantio de doze mudas no mesmo local em que houve o corte das árvores. Foram plantadas as mesmas espécies. A gente está tentando amenizar, né? Fazendo esse plantio imediato, mas, lógico que vamos aguardar também a Secretaria do Ambiente determinar, né? O que ação, qual que é a... Que ações têm que ser feitas, mas lembrando que não será a universidade que terá que fazer, né? Porque, como nós não temos essa responsabilidade sobre o que aconteceu, o responsável vai ter que depois responder, né? A determinação da Secretaria do Ambiente no município, né? Seja como for, o crime ambiental histórico já aconteceu. Foram arrancadas espécies como o IP amarelo, plantado em 1988 pela turma de zootecnia, a canela de 1992 e o pau-brasil, que estava na instituição há 25 anos. Será que o responsável por tudo isso está feliz com o resultado?